Fala pessoal, aqui eu tô falando é Fabio Gamer e hoje eu vou estar reagindo aqui a mais um episódio da série Dragon Ball versão Acre do canal Lugar Inexistente. Hoje eu vou estar aqui reagindo a um episódio especial de Dragon Ball versão Acre que foi inspirado na saga do filme Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses, só que versão Brasil né. Então vamos ver o que vai dar nisso. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que aqui no canal é vídeo todo dia às 4 da tarde, então para você não perder nenhum vídeo novo, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo com aquele amigo teu que adora Dragon Ball. E rumo aos 400 inscritos, para eu estar respondendo nos comentários de vocês. Confronta novos inscritos aqui para o canal. Nós já estamos perto. O canal já está com 393 inscritos. Aperto. Então conventa novos inscritos aqui para o canal e passe no canal ao Lugar Inexistente. Se você quiser ver essa série sem sem react, o link do canal vai estar aí na descrição. E o link do vídeo original vai estar aí nos comentários. Passa lá. Então é isso galera, Roda a Empreendedor. Agora vamos estar aqui reagindo ao Dragon Ball Z versão Acre, a Batalha dos Deuses. Já vi que é esse cara aí que vai interpretar o Bills. A Wiz aí velho. É o nome do Bills versão Dragon Ball Z versão Acre. O Bills está aqui pulando a abertura. A abertura é bem engraçada aliás. Mas eu vou pular porque... O Bills não pode ficar muito comprido. O Bills é aí. Chegou o Bios O vídeo mal começou Já tô achando graça Já veio isso, mano Eita Quer matar o pobre Meu Deus, senhora, todos os palavrões aí que o Gorna falou, por favor Vocês são isso aí também? Fala pra lá, vamos Zika vírus? A impressão minha, o Vegeta é o mais novo daí Ele é o mais criança Ele é o menor daí, mano, é só Passou um carrinho tipo colé aí Se esturei junto Foi mole Bruna Agora o Vegeta ficou pistola Nossa, irmão, esses caras lutam muito bem Olha só Parece até que os copos dele estão lutando pra doer mesmo E aí E aí Tchau 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 sinceramente eu nem tô dando muito risada desse live ético melhor live ético versão brasil que eu acho ainda é o alangobol vocês viram né como eu ri muito no último vídeo mas Dragon Ball Z versão Acre também é legal reviveu todos e aí tem que dar sarrada no ar logo o Augusto Manu super ladrãozinho Deus que é o Deus que é o super saiyajin vamos lá quero ver eles dando sarrada deu certo olha como ficou o super saiyajin gote para de falar palavrão doido assessor aí jopeu por favor é culpa minha não os caras ficam falando palavrão direto os caras não sabem ter fé em Deus não tá aí aí estão no Acre nossa mano os caras vão estar de pé descalço nesse mato seco aí não aguentaria não somar o mole e tu jopeuzei e vocês aí do outro lado da tarinha vocês aguentariam ficar de pé descalço nesse mato seco aí sair fazendo furar o pé ó o pau quebrando eles fizeram aquele famosa aquele famoso ataque que o cara dá um sopro no você e você dá um sopro no cara isso aí já aconteceu em vários animes Dragon Ball né e outros mais os caras estão muito forte mesmo para aguentar ficar de pé descalço nesse mato seco aí eu não aguentaria não esqueça o mal dele tá bom bala perdida é bala perdida é bala perdida e acabou super ladrãozinho Deus ó o jeito vai ter que ir no no vindio sayajin não é que cara foi mesmo a Eita. Eita, cara, saiu se arrastando nesse maticeu. Albi-rei... É um putácio mesmo. Saiu rolando esses maticeu aí. Eu até duem pra caralho. Censure aí por favor, já ouviu? Eita, cara, saiu se arrastando nesse maticeu aí. Óbi-rei... Eu voto sim, não era eu vou te flechar, eita, olha o estrago que os caras fizeram, queimaram todos os macicos, mas isso aí ainda machucou o pé, doido. Gostei de dizer feito, eu vou te flechar. Eu vou te sarrar, alguns mudaram o nome véi, é melhor eu vou te flechar. Agora vai lançar aquela super nova, que nem como o Bills fez com o Goku. Eu não sei porquê, mas achei engraçado quando ele ficou apontando o dedo pro Goku. Ah, agora eles ficaram de boa. O Goku falou que eles podem comer tudo o que eles quiserem na terra de graça. Não vou entender nem nada do que eles estão falando agora. Nossa, quase são os caras brigando pra ver qual o nome, biscoito ou bolacha. De novo. Mas bom galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que aqui no canal é vídeo todo dia, às 4 da tarde. Então pra você não perder nenhum vídeo novo, ativa o sininho de notificações. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo meu que adora Dragon Ball. Vamos aos 400 inscritos e passe no canal Lugar Inexistente, se você quiser ver esse vídeo sem ser em react. E passe no canal do Jopeuze, que é ele que edita meus vídeos. E ele é dono das duas séries que eu faço react. Dragon Oreo e Guerreiros do Universo. Então se inscreve lá se você quiser ver essas séries sem ser em react. Então é isso galera, valeu, falou e fui.